Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós, com todos nós, amém? Está escrito, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 33, verso 1. Desejamos muito que o Espírito Santo atue na sua igreja. Mas como isso pode acontecer, se nós não formos unidos? Nós devemos pregar ao mundo a breve volta de Jesus. Devemos pregar ao mundo os acontecimentos, esses últimos acontecimentos, que mostram a rápida volta de Jesus. Mas para isso precisamos estar cheios do Espírito Santo. E para estarmos cheios do Espírito Santo, precisamos estar unidos, como os discípulos estavam no pentecoste. E agora eu percebo que nós precisamos estar unidos, não só no nosso estado, na nossa igreja, mas no mundo. E podemos fazer isso, hoje, através do contato que a tecnologia nos dá. Estamos unidos como um só povo, realmente. Quão bom, quão suave é os irmãos viverem em união. A última oração de Cristo foi para os seus discípulos. Antes de Jesus Cristo ser julgado, ele pediu que eles se tornassem um com ele. Irmãos e irmãs, Satanás está determinado a impedir a realização dessa unidade. Por quê? Porque essa unidade é o testemunho mais forte que se pode ser dado ao mundo. E que Deus entregou o seu filho para reconciliar o mundo ao céu. A união pela qual Cristo orou deve existir entre o povo de Deus, antes que ele possa conceder à igreja a implicação e o poder que deseja doar. O grande poder do Espírito Santo. A unidade deve ser reconhecida como um elemento a ser preservado na igreja. Quando nós estamos unidos como uma irmandade, nós temos um pacto com Deus de obedecer a sua palavra e de reunir os nossos esforços para fortalecer a fé um do outro. Devemos nos tornar um em Cristo. E ainda que nós tenhamos sido espalhados pelo mundo, esse é o propósito de Deus. Em relação aos seus discípulos, aos seus servos. Que o coração do Salvador esteja neles. Que sigam um só propósito. Mas Cristo não pode fazer essa obra em nós, a menos que nós estejamos dispostos a trocar os nossos caminhos pelo Dele. Quando nós nos humilharmos de coração, diante de Deus, veremos que há perigo de farasiísmo, de farisaísmo em todas as igrejas. Sabe, é o perigo de pensar e orar de modo, como fez o fariseu hipócrita. Agradeço a Deus por não ser como os demais homens. Que os nossos corações sejam lavrados com a semente da verdade. Que possam essas sementes enraizar profundamente. que brotem e deem muitos frutos para a glória de Deus. Irmãs e irmãs, quando acusarem um dos nossos companheiros de jornada, companheiros de jornada, considerem a palavra de Jesus o seguinte, aquele que dentro de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Está lá em João 8, 7. Não vamos atirar as pedras uns nos outros. Vamos nos unir pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que perdoe o pecado dos nossos irmãos, que nos ajude, que nos fortaleça, que nos una em um só povo. O pecado, em consideração nas palavras de Jesus naquele dia, não é o particular, mas a própria natureza humana. Quando você está livre do pecado, pode lançar a primeira pedra. Ou seja, quando Jesus falou isso para os acusadores, a consciência culpada deles foi logo desperta. Eles não podiam refutar o argumento. Foram condenados pelas próprias consciências e saíram um por um, começando pelo mais velho até o mais novo. Sabemos que nós temos nossas falhas. Por isso, diariamente, dobramos os joelhos e pedimos, Senhor, perdoa. Perdoa quem é aqueles pecados que nós cometemos e nem sabemos. Tem misericórdia de nós. Por isso, nós não somos juízes dos nossos irmãos. Somos ajudadores, colaboradores para ajudá-los a herdar a coroa da vida. Que Deus nos abençoe. Nós estamos buscando o Espírito Santo, em nossas vidas. E para isso, precisamos nos unir. Nas nossas igrejas, nos nossos estados, no nosso país e no mundo. Amém? Está escrito. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. Permitindo Deus, aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá.